E algumas questões da área política ficaram de ser registradas. Eu proporia que a gente começasse a conversa de hoje com o caso Vladimir Herzog. O que o senhor pode nos contar a respeito? Pois não. Para me focalizar, o que houve neste caso, que foi, vamos dizer, crucial no período militar, inclusive o destino da chamada Revolução de 31 de março, tem que ser remontado um pouco atrás e explicar um pouco qual é o clima que existia na época dentro do Exército e o porquê desse clima. Eu tenho uma teoria pessoal que acho que o Exército passou por um trauma muito violento que o marcou. Nós não somos um país de guerras e, portanto, nós participamos praticamente em uma guerra. Quer dizer, o Exército, a história dele são as batalhas que ele enfrenta, as guerras que ele sofre ou promove. E, no caso nosso, nós só tivemos a Guerra do Paraguai. Tivemos algumas intentonas internas, a Confederação do Equador, por exemplo, em Pernambuco, mas que não chegaram na realidade. Eu acho que a mais séria foi a expulsão dos holandeses. Mas as outras não chegaram a ter uma densidade específica que se pudesse dizer isso é uma revolução civil ou isso é uma guerra. Em 1932, talvez, outra, muito forte, a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Mas não chegaram a marcar uma guerra com uma potência estrangeira. Geralmente, marca o país. Isso na história da Europa, por exemplo, é corriqueiro. Agora também está se tornando corriqueiro na história da América do Norte. Bom, eu acho que isso é uma bênção para nós, Brasil, não termos esse passado, essa história. Mas nós tivemos um episódio que envolveu o Exército, que é a Intentona de 1935. Intentona Comunista de 1935. Que, no meu entender, essa que eu chamo a minha teoria, marcou profundamente o Exército. Porque se trata de um Intentona, um golpe, onde houve assassinatos de colegas por colegas fardados dentro de quartéis. Então, quem passou perto do Exército, como eu passei, por exemplo, ao fazer o CPR, o curso de oficial da reserva, você sabe, porque você percebe claramente, são dois anos de convívio bastante próximo com os seus instrutores. E vão desde tenentes até coronéis, pelo menos, com certeza. Um ou outro general. Mas o general é uma figura mais rara para quem faz CPR. Então, eu acho que esse episódio de 1935 marcou muito o nosso Exército. Quer dizer, há uma reação, quando você fala em Intentona Comunista, fala em comunismo, há uma reação muito grande do meio militar, principalmente do Exército, contra o comunista. Também isso deve estar preso um pouco à coluna Prestes. E o fato de Prestes e outros, como eram os tenentes, fazerem parte do Exército Brasileiro. E que acabaram também criando, na época, uma hipopéia. Enquanto o comunista Prestes durou um ano e pouco, num milhão bem grande, a duração exata, mas é coisa dessa ordem. Então, quando você chega aqui e vê que você fez um movimento militar contra uma república socialista com comunistas por trás, é muito difícil você não ter em mente como isso é uma ferida dolorida para o Exército Brasileiro. Por causa do Intentão de 1935. E tem um outro aspecto que pode nos ajudar a entender. Pelas nossas Constituições, o Exército Nacional, as Forças Armadas, são responsáveis pela manutenção da nossa segurança nacional, da nossa soberania. Então, essa parte da soberania cabe às Forças Armadas. Quando houve, então, o movimento de 31 de março de 1964, ela se dirigia aos comunistas que queriam, através de um golpe, assumir o poder. Isso hoje não é uma matéria de discussão. Isso está completamente reconhecido pela história de que é um fato real. Quer dizer, foi conhecido, reconhecido e foi discutido e foi comentado, inclusive, hoje, pelas esquerdas que estavam envolvidas nesse golpe. E seria uma outra intentona, nesse caso, promovida pelo próprio governo, que era o Jango Goulart. Bom, então, você chegar e olhar o Exército como um instrumento de tortura, que eu saiba, não tem registro de nossa história. Talvez, na Guerra do Paraguai, no período final, quando o Caxias cedeu o comando do Exército Brasileiro para o Conde Dê, e aquele verdadeiro genocínio que foi praticado pelas topas brasileiras contra os homens paraguaios, não foi de Caxias, foi de Dê, foi do Conde Dê. O Exército não tinha uma atuação desse tipo, quer dizer, que envolvia um problema de ética, de comportamento, de respeito humano. Não tem conhecimento, o Exército tem estado envolvido com tortura em outras épocas. É possível, mas, pelo menos, isso não é de conhecimento público, portanto, não é história. Então, quando você chega agora em 64 e você vê que o Exército passa a adotar o instrumento da tortura para, em nome da defesa da soberania nacional, exercer a tortura, porque a nossa soberania estava em perigo, eu não sou capaz de analisar todos os casos de tortura que houve no Brasil. Mas, com toda a certeza, nesses dois casos que se passaram aqui em São Paulo, quando eu estava no governo, nenhum dos dois envolvia a soberania nacional. Você não pode imaginar que um jornalista, o senhor Vladimir Herzog, que era dirigente do jornal da TV Cultura, que é uma TV estatal, e que, se tivesse uma audiência de 0,1%, seria estrondoso, que esse jornalista, com esse instrumento de ação, pusesse em risco a segurança nacional para exigir, não apenas a presença dele no doicote, como haver, obviamente, aplicação de tortura e haver, no fim, o assassinato. A tese de suicídio que foi adotada pelo Exército, obviamente, não era o que prevaleceu. Colegas deles que estão soltos e que assistiram, estavam presos quando ele esteve preso, confirmaram isso claramente. Bom, então, por que esse tratamento, em geral, e por que especificamente esse tratamento com um jornalista, Vladimir Herzog, que estava muito distante de ameaçar a soberania nacional? Rapidamente, se o Herzog não tinha essa capacidade, muito menos um operário metalúrgico, aposentado, cuja função era vender a voz operária debaixo do braço, pelas ruas de São Paulo. Então, como você pode admitir que um homem desse tipo ponha em risco a segurança nacional? Isso é um absurdo. Você olha, para você entender, você tem que pesquisar a causa mais profunda. Duas causas mais profundas, eu acho. Uma, por que o Exército adotou a tortura agora? Quando, no meu conhecimento, não era uma atitude, eu diria, pode ter sido ocasional, em algumas ocasiões, eu não sei. Mas eu não me lembro, na história brasileira, ter visto o Exército por uma grande tortura. tortura para nós, ou para a minha geração, era Filinto Miller, era o chefe de polícia do Getúlio Vargas. Ou seja, a tortura era praticada pela polícia civil. A tortura era praticada pelo que se chamava o Meganha, que era aquele tipo de policial meio boçal, e que fazia parte da história do getulismo, porque foi lá que foi exercida publicamente, historicamente, os maiores que eram a estrutura brasileira. Geralmente era no Rio de Janeiro, onde era a sede do governo. E o chefe da polícia era o Filinto Miller, que depois se tornou até um senador da República pelo Estado de Mato Grosso, não me falo a memória. Então, por que o Exército em 64 adota esse sistema? E não na Segurança Nacional? Não me parece o caso. Quem exercia essa tortura? Era o que ele chamava Comunidade de Informações. A Comunidade de Informações fornecia informações para a cúpula governante, militar, com que objetivo? O que participou um pouco do sistema de governo, do período militar, sabe que sempre, desde a madrugada do dia 31 de março de 1964, o Exército estava dividido em duas aulas. Uma aula definitivamente a chamada a área castelista, que se opunha a ela, que ele chamava de troupier, que chamou-se de uma estrada de linha dura, que era a área do então ministro do Exército, que assumiu o ministério por ser o mais velho, o mais antigo, seguindo o princípio de que a antiguidade é posto e o mais antigo é o mais graduado. Então, é ele que foi o ministro. Isso ocorreu quando Costa e Silva assumiu o Ministério do Exército, a chefia de todo o movimento revolucionário. E o castelo, que era o homem pelo qual se pensava entregar o destino do Brasil no caso de um sucesso do movimento de 1964, foi postergado. Fizou uma reunião de governadores comandada por Carlos Lacerda para que os governadores do Brasil inteiro explicassem que quem devia ser o presidente dessa fase transitória era Castelo Branco. Humberto de Lenká, Castelo Branco. Estava comandando o Nordeste nessa ocasião. Então, você vê que no meio militar o próprio exército estava dividido em duas facções. Uma promoveu a tortura. A outra se opunha à tortura. em que eu estou baseado nisso? Isso mostra da nossa imprensa e da memória dos historiadores brasileiros quando no início do governo Castelo Branco um famoso comunista em Pernambuco foi preso. e chamava-se na memória Bezerra é um nome bastante conhecido Castelo mandou quem? Seu chefe da Casa Militar general Ernesto Geisel e a fortaleza verificado se passava com esse preso e soltava. Isso ocorreu no comando direto do presidente da república. Então o presidente de Castelo Branco não podia entrar de acordo com prisões arbitrárias e práticas de tortura. E outros episódios menores se repetiram mostrando exatamente a mesma atitude. E os casos de tortura no governo do Castelo Branco segundo me consta foram bem menores do que nós tivemos no período por exemplo de Costa e Silva e dizem eu não sei não tenho elemento para comprovar que o período mais difícil é o período do general Médici. Bom quando diga-se de passagem era ministro do exército o irmão de Ernesto Geisel que não era favorável à tortura que era o Orlando Geisel que parece que esse era favorável à tortura. Bom então eu quero dizer que o Kazenzog se tornou essa celebridade toda teve esse impacto na opinião pública nacional e no meu entender foi o ponto de inflexão do movimento militar eu acho que o movimento militar começou a perder o apoio popular que até então ele descontava tinha porque houve uma solidariedade muito grande a esse homem que não era um homem popular não era um homem conhecido mas era um jornalista e a classe dos jornalistas a sua classe profissional teve a capacidade de fazer isso rebombar repicar pelo Brasil inteiro formaram uma rede mesmo cada vez mais forte exatamente então isso causou essa visão do mártir para o Herzog e não causou a visão do mártir para aquele que sucedeu na tortura e na morte que é o Manuel Fiel Filho que era um simples operário metalúrgico então essa discrepância também não faz sentido porque um é glorificado e o outro é ouvidado é o truco de que quando a causa é a mesma que causou o batir desses dois homens então eu acho que aí tem que ser enfocado que poder detrás desses movimentos a tortura e a morte eram mais um instrumento de informação de colher informações para uma luta de poder interno que se travava dentro do próprio exército nacional não estou usando a palavra forças armadas que na realidade tudo isso se passou dentro do exército nacional então é preciso entender o absurdo da razão apontada para a tortura a segurança nacional em risco os dois casos e é preciso entender que você não pratica uma tortura e não leva essa tortura ao extremo que é praticar o assassinato se divertir tem que ter um objetivo e no meu entender esse objetivo estava alinhavado com outras manobras para tentar derrubar do poder aqueles que eram castelistas que é da linha chamada também de Sorbonne daqueles que faziam parte da linha tropie ou da linha dura do exército nacional isso para mim é de uma nitidez absoluta e por mais que eu tente encontrar qualquer outra desculpa eu não consigo encontrar não vou dizer o mesmo se aplica por exemplo com o capitão Lamarca que desentou do exército e levando pessoal tropa equipamento e munição até mesmo no caso daquele outro notório comunista o Marighella também não vou dizer que não houvesse ali para mesmo arranhar um rebusco de um problema de segurança nacional mas novamente nem o Lamarca nem o Marighella podiam botar em risco a segurança nacional nem a tentativa de guerrilha no norte conseguiu botar em risco a segurança nacional então como é que nós vamos pensar que vamos botar a segurança nacional em risco com o senhor Vladimir Rezog e com o senhor Manuel Fiel Filho isso é absolutamente fantástico e como pensar que esses dois homens se suicidaram e depois no caso do Manuel Fiel Filho que foi posterior ao Rezog com a determinação do presidente da república que eu pessoalmente ouvi dada ao general ordinado Davi Lamero comandante do segundo exército de que não queria ouvir falar nem de prisão nem de prisão nem de tortura dentro de uma propriedade do exército nacional e logo meses após essa declaração que depois foi traduzida em um decreto federal não ficou de boca um operário metalúrgico preso torturado e assassinado agora doutor Paulo no caso de Vladimir Herzog como os fatos se deram não entendi no caso de Vladimir Herzog como os fatos se deram eu posso voltar um pouco atrás eu não tomei conhecimento mas eu tenho a impressão que em uma das despachos de rotina com o secretário da cultura que é o José Mindel ele mencionou o problema da TV Cultura porque a TV Cultura hoje faço parte do conselho da TV Cultura é um problema sério porque o peso financeiro todo está por conta do Estado e os resultados que ela já atingiu não estão muito de acordo na minha opinião inclusive como conselheiro da TV Cultura não estão muito de acordo com os resultados que ela tem obtido e isso não é dizer que foi num governo não dizer no decorrer da existência dela que começou com o Roberto Costa de agro-soldeiro meu perigo de governo os quatro anos do governo não vou dizer que lá eu consegui atingir grandes qual o objetivo de uma TV é audiência então se quer queira ou quer não queira você tem que ter um fator de medição da eficiência através da audiência a audiência da TV Cultura é muito pequena um ou outro programa que possa ter uma audiência maior como a Casa do Roda Viva ocasionalmente mas como um canal de televisão muito pequeno então ele mencionou alguma coisa que era um problema e continua sendo até hoje ela não encontrou ainda seu destino na minha opinião e que tinha problema de jornalismo e que tinha sido indicado um jornalista que estava sendo muito criticado dentro de uma chamada uma imprensa meio marrom que existe em São Paulo eu tomei conhecimento disso isso para mim é um assunto que não merecia minha atenção meses depois disso surgiu o caso da prisão e quando eu tomei conhecimento já tinha havido a morte então é o que eu sei ele foi intimado a comparecer compareceu acho que horas depois seis horas oito horas depois ele já tinha morrido não havia nenhum tipo de possibilidade da Secretaria de Segurança Pública outro órgão urbano estadual ter acesso essas informações do segundo exército do jeito não ninguém tinha acesso ao segundo exército muito menos a essa área que era uma área fora da área de quartal general que se não me falo a memória era na rua Tutorial onde se situava o Doricode para o Dr. Paulo a morte na época ocasionou teve uma grande repercussão enorme e com toda razão e como o senhor reagiu a isso como o senhor reagiu a isso na qualidade de governador eu reagi com a forma aliás a minha reação não se começou com o exército diga-se passagem eu tomei conhecimento da cultura efetivamente no terceiro dia após eu ter sido impulsado por um caso menor mas que envolvia amigos foi a prisão o mandato também de prisão para o comparecimento dado ao chefe de um escritório de arquitetos de São Paulo como tem o Instituto da Egeria também tem essa organização dos arquitetos Instituto dos arquitetos Instituto dos arquitetos Instituto dos arquitetos IAB 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 Instituto dos arquitetos do Brasil não é isso? Isso E era justamente o presidente do IAB Eurico Prado Lopes Eurico Prado Lopes era casado com uma sobrinha do Marechal Madi Queiroz que tinha um apelido que tinha um apelido até de tico-tico e era o amigo mais íntimo que tinha do presidente do Carcero do Banco e fizeram campanha juntos na Itália que eram amigos desde bancos escolares e essa moça chamada Maria Helena se dedicou a um planejamento então ela tinha atuação em vários órgãos do planejamento e eu a conheci através desse quando eu estava planejando a estratégia do governo do estado através da atuação profissional dela eu conhecia muito mal e ela era filha por sua vez de um outro general aposentado do exército que era irmão do Marechal Madi Queiroz e era diretor da Mercedes-Benz do Brasil como general da reserva no terceiro dia de governo eu não estava naquela fase de rua de mel absoluta eram amigos que depois de jantar apareciam no palácio para saber como é que eu ia como é que eu não ia como é que era como é que não era e a curiosidade inclusive de conhecer o palácio que a maioria não conhecia não ia lá quando eu já estava saindo esses amigos já estavam se retirando deviam ser onze e meia meia-noite e a portaria me informa que o senhor Lico Pai do Lopes e a dona Mariana estavam na portaria e queriam me ver eu mandei subir porque eu pensei que era outro amigo eu e ela amiga desejando complementar com a rotina desses dias iniciais e quando ela entrou os outros estavam saindo ela me explicou dizer desculpa nós estamos aqui porque meu marido está correndo um risco muito grande e me relatou que ele tinha que aparecer no dia seguinte era meia-noite que já era praticamente o meu novo dia às oito horas da manhã no Dwey Clot na rototória e eu tomei um choque porque aí então você vai dizer meu primeiro contato com a realidade de cultura exército foi nessa madrugada no terceiro dia de governo porque eu tinha ouvido falar em cultura isso aí era nos jornais isso era um assunto que já estava sendo debatido mas como eu tinha muito boato também eu estava confuso eu não sabia se tinha se não tinha quando chegou esse fato eu tomei um justo e resolvi usar todos os contatos que eu tinha todos os poderes que eu tinha e conseguir cortar a ordem de prisão e de comparecimento dele no dia seguinte às oito horas não era não e eu considero isso um ato de rotina meu quer dizer não era rotina o fato mas eu em frente ao fato ter agido do jeito que eu agi essa foi a sua pergunta para mim era normal não achei que eu fiz nada de especial quer dizer aí era o Paulo Egídio atuando não era o governador atuando eu e o Paulo Egídio eram os dois atuados eu não aceitava pronto e não adiantava querer me justificar e não está na minha cabeça e eu fico então por causa do Eurico Pardo Lopes eu fico acompanhando então tem notícias não olha fulano foi o outro aconteceu mas isso mas aquilo então houve outros casos de tortura depois dessa tentativa do Eurico que eu tomei conhecimento após eu não pude fazer nada inclusive uma com oficiais da PM era da PM mas com uma característica eram oficiais que vieram incorporados da antiga guarda civil que eram considerados menos preparados do que aqueles que tinham feito o curso da polícia militar soube de casos de tortura já no meu governo mas que não tiveram repercussão então quando veio o caso do Exato com essa repercussão foi que então o fato tomou a sua dimensão real e até então não tinha tomado pelo menos para mim se é minha culpa eu assumo a culpa mas a realidade é essa foi a primeira grande mobilização pública gerada por esse tipo de acontecimento bom aí se eu tinha agido no caso do Eurico eu agi com a mesma violência digamos assim no caso dele apenas eu não podia ter feito porque eu já estava morto mas quando eu tomei conhecimento eu já estava morto eu estava ele assoltando numa visita de inspecção e eu já que domingo eu tomei conhecimento domingo por volta das horas da manhã quem me comunicou foi o meu secretário de segurança o coronel Erasmo Dias eu voltei para São Paulo já estava no programa de voltar para São Paulo e aí uma vez em São Paulo eu entrei em contato imediatamente com o presidente de Néstor Geis falei com Robiria Quarte Silva e falei com outros tipo era ministro da aviação também o Délio Jardim de Matos que era muito meu amigo falei com o Délio falei com o Alexandre de Mar de Queira mas o fato já tinha ocorrido então aí veio o pós fato foi suicídio não foi suicídio foi isso não foi mas o fato estava o Délio teve uma repercussão o tambor da imprensa nacional realmente tirou da letargia essa essa problemática que a revolução passou a incorporar o movimento militar passou a incorporar daí pra frente agora além do senhor entrar em contato com as autoridades federais que o senhor tinha acesso o senhor poderia ter feito alguma coisa a mais como governador não não primeiro que a área não era minha na área de segurança nacional cabia o general comandante do segundo exército segundo era dignamente militar eu não tinha acesso nem nem que eu quisesse entrar lá e tinha havido um outro episódio que vai se preclar melhor pela sua questão que quando eu fiz a intervenção no caso do Eurico Padrão Lopes e a ordem desse apelo foi suspensa de madrugada o general comandante segundo exército não estava em São Paulo estava em Brasília então ele ficou sabendo em Brasília da minha atuação evitando que um indivíduo que ameaçava a segurança nacional o senhor Eurico Padrão Lopes fosse preso e eu era governador de São Paulo há três dias e para mim é surpresa quer dizer ele assumiu o governo no dia 15 de março no dia 31 de março tinha a comemoração do movimento militar no pacto do segundo exército e claro a presença do governador era exigida e eu me apresentei como secretariado e tive a surpresa de ouvir o discurso do general comandante segundo exército altamente violento dirigido a mim sem não entrar para ter sido nominado mas de extrema violência eu estava intervindo eu estava servindo propósitos que eram contra os propósitos da pátria que eu estava pedindo o cumprimento de uma obrigação constitucional que eu estava fazendo uma alta autoridade desse estado eu passei a ser designado nesse discurso eu fiquei extremamente incomodado eu só estava ao lado ao lado ombro encostado ouvindo esse discurso eu tive que me manter passível eu penso que vocês imaginem um pouco essa cena superada essa cena tinha um almoço no clube do círculo militar ao lado eu pensei que o assunto estava encerrado nessa cerimônia oficial no almoço ele pede a palavra e repete tudo o que foi dito no palácio com mais ênfase quase que esperando que eu levantasse uma resposta para o desafio ali uma provocação uma provocação mano a mano eu achei interessante porque estava sentado do meu lado o comandante do estado maior do segundo exército era o general paca ele botou a mão no meu braço segurou-se no meu braço e disse segurador não se aborreça nós estamos ao par de tudo tudo o que ocorreu está ocorrendo o senhor não se aborreça o senhor fique tranquilo que nós estamos acompanhando tudo eu realmente eu tive uma tranquilidade porque o general paca era uma pessoa altamente reputada era uma pessoa assim considerada um exemplo de um oficial eu me acalmei e não não reagi então o que era dizer que quando chegou no episódio o episódio da Zog eu já estava inteiramente disposto com o comandante do segundo exército e depois nós tínhamos reuniões obrigatórias para ver justamente a situação de segurança era o governador o secretário da segurança o diretor do DOPS no caso era o Romel Tuma e o comandante do segundo exército da quarta zona aérea e da e da marinha não me lembro como é que chamava essa organização do navio São Paulo enfim e essas reuniões eram reuniões de rotina tinha uma pauta uma adentro do dia que tinha sido examinado e dessas reuniões eu sofri uma provocação muito grande por parte do general Davi Lamelo principalmente porque ele tinha uma dificuldade enorme com o general Gouberi de Gortilva ele então mencionava Gouberi e citava a casa de Gouberi olhando para mim assim porque também sabia que eu era amigo do Gouberi e eu tinha que lidar com isso e repicava então eu passei a fazer um pouco de ironia e soltava assim umas tiradas no sentido de que afinal de contas daquilo o que é que o Gouberi tinha com segurança eles achavam que o Gouberi tinha que ele impedia também que fosse feita a segurança como um membro da linhadura fazia e depois anos depois ficou claro a íntima ligação dele com Silvio Frota que era o ministro do exército então quando houve o caso de Herzog ele já tinha esse passado vivido que era de um atrito total por outro lado doutor Paulo na época do Herzog o presidente Gásio indiretamente manifestou seu apoio ao senhor vindo a São Paulo uma semana depois e o senhor convida a oposição a ir ao palácio para comparecer em pleno o senhor poderia contar a respeito desse encontro interessante nessa época era o líder da oposição Alberto Gouber que mais tarde se tornou o governador do estado o Alberto Gouber que determinou ou não a presença da bancada do MDD nesse encontro com o presidente e com toda a cúpula do segundo exército no palácio do governo e até contam eu mexi com ele e disse que na verdade mas contam que o Goldman não tinha um terno com gravata então os deputados vieram fazer uma vaquinha para comprar um terno com gravata para ele porque ele não usava gravata se a demagogia do globo ou não não sei mas o fato é o seguinte era para que compareceu toda a bancada do PMDB do MDB toda a bancada da Arena e normalmente ficou dividido naquele saguão grande do palácio dos moderantes ela se viu de um lado a área de trás do outro o presidente Garmeyer que trafegava de um lado para o outro eu com ele mas apoio total total para o presidente absolutamente cristalinamente claro mas o antagonismo contra o segundo exército muito grande eu tenho que fazer um talvez não devesse mas eu tenho que fazer uma declaração eu e minha vida eu tive momentos muito difíceis eu perdi meu filho mais velho tinha dois dois anos de idade num acidente de automóvel um pai que passa por isso não precisa falar mais nada eu passei por isso e eu ligo por cima com o agravante de quem dirigiu para o agravante com esse episódio da tortura e esse desentendimento com o comandante do desastre eu fui sendo possuído de uma raiva de um ódio muito grande e eu tinha um medo enorme de passar por tudo isso perante a história do meu país como um risco ao mesmo tempo eu não via de uma maneira efetiva como eu deveria intervir nesses fatos todos que eram áreas distintas foi um período negro da minha vida eu comparo praticamente a morte e o falecimento do Paulo Legite com dois anos de idade e eu num determinado dia porque a onda de fofoca que leva a informação de um lado e do outro é terrível não porque o general vai fazer isso não vai fazer aquilo é porque vai ter uma atitude porque não vai ter uma raiva eles estão dizendo que o senhor é isso que o senhor é aquilo você acaba sendo envolvido em um crime emocional terrível quem que está do lado de fora não está dentro da sua pele não sabe não sente o que você está sentindo e eu vou fazer eu falei olha esse homem está me provocando tanto que uma hora além de eu ter um desforço físico com ele eu acabo dando um tiro nesse cara cheguei a esse ponto de tamanho ao estado houve um avalo emocional emocional que eu estava doutor Paulo eu sofri muito com isso ainda dentro desse desse quadro da tortura do qual Vladimir Herzog é apenas um episódio dentro desse quadro da tortura e falando de Vladimir Herzog o senhor cita que recebe uma denúncia do cônsul inglês cita isso no seu livro a respeito de uma possível vinculação de Vladimir Herzog com o serviço secreto britânico o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse assunto em dois aspectos aí que eu gostaria de abordar que estão juntos a esse episódio do cônsul britânico e a participação do D. Paulo Evaristo Arnes como eu estava com o D. Paulo Evaristo eu quando eu fui para o governo eu estava tendo uma vivência muito grande dentro da igreja católica eu fazia parte do que chamava de você as famílias as famílias de Nossa Senhora que era um movimento familiar cristão que impunha que você rezasse junto com os filhos no mínimo uma vez por dia que houvesse pelo menos duas comunhões por semana houvesse oração em voz alta com a família reunida você tinha um outro dever também que era o seu nome do matrimônio em função em função disso eu acabei sendo um dos dez fundadores da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa que era um movimento brasileiro ligado ao NIAPAC que era um movimento de empresários cristãos do mundo inteiro e com isso eu tinha uma vida meu fim de semana no Coréu de Santa Cruz reunido para tratar ou de equipes e casais ou tratar da DCR então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui para o governo foi para me dar o canjal para realizar a missa do primeiro dia de governo já fomos impulsados num dia no dia seguinte ao começar o governo primeiro ato foi uma missa realizada pelo canjal no palácio e a humilha toda foi feita em um oferecimento o que íamos fazer no governo dentro desse espírito cristão para o povo esse era o espírito que conduziu a presença nessa missa então Paulo levaria isso por essas ligações que eu tinha para a igreja ele sabia disso ele entrava no palácio sem hora marcada se apresentava no gabinete e se tratava com o governador esperar a pessoa sair entrava e às vezes isso até era incômodo nunca deixei de recebê-lo e quando esse problema do Vladimir Herzog atingiu esse ponto crítico a presença dele então foi muito mais constante e eu me lembro claramente que um dia ele botou o dedo sempre para mim disse Paulo você antes de ser governador você é um cristão você tem uma obrigação de cristão você não pode deixar isso ocorrer sem sua obrigação de cristão como é que eu não posso deixar isso ocorrer quando eu não tenho uma intervenção direta quer dizer eu vou ocupar o segundo exército o que eu vou fazer eu tinha pensado nisso uma coisa era pronunciar também pensei numa outra alternativa outra coisa era denunciar isso essa tentativa de eu denunciar com o governador a imprensa nacional me atraía porque do seu ponto de vista político nesse instante com o movimento que o Herzog tinha provocado eu seria um líder político nacional fortíssimo agora como eu estava sabendo da guerra entre um lado e outro e pelo menos eu não tinha capacidade de julgar quem é que era mais forte que o outro eu tinha medo medo muito grande de que uma atitude minha desequilibrasse essa balança de poder e provocasse um um golpe em cima do presidente Gaia então nós íamos ver o Silvio Frota assumindo a presidência e aí então ia ver a execução que eu vi na ilha de Fernando do Lento que ele preside o nazista campo de concentração nazista que depois eu vou até abordar isso por mais calma era um problema de consciência muito forte muito grande vontade de denunciar eu tive muito forte eu sabia eu seria mais importante que as diretas já porém havia o receio de que a situação política se complicasse ainda mais o receio não é que ela se complicasse ainda mais porque uma das provocações era feita em cima de mim porque ela sabia do apoio que eu dava presidente da república se era um movimento militar o apoio civil só não valia nada não é verdade meu apoio era um apoio civil muito importante como era o apoio do Aureliano em Minas como era o apoio do Guazal no Rio Grande do Sul nós três formamos um tripé fechados apoiando os objetivos do Guazal que eram abertos escancaradamente a volta à democracia isso já era assunto de abordagem pela imprensa diária e isso era uma das coisas que por sua vez assolava mais essa guerra interna dentro do Exército porque a linha 2 não queria saber de volta a democracia queria saber da manutenção do regime como ela foi responsável com o Costa e Silva no Ministério do Exército na madrugada de 31 de março de 1964 ela queria se assenhorar do poder com mais não sei quantos anos então o risco era um risco brutal não era um risco que atingiria só a mim atingiria milhões de exólogos pelo Brasil inteiro milhões de monel felfilio pelo Brasil inteiro então isso daqui realmente passava pela minha cabeça na avaliação e na dúvida eu não posso provocar essa ruptura eu tenho que ter um comportamento de uma cabeça extremamente fria e gelada porque eu posso vencer o protagonista de um sofrimento brasileiro como o Brasil nunca sentiu quando o senhor recomeçar muito bom essa parte porque mostra mostra a sua posição extremamente delicada muito delicada doutor Paulo e a denúncia feita pelo consul inglês o consul se tornou muito meu amigo por um episódio no meu discurso de posse eu faço referência a um filósofo de origem austríaca mas que com a perseguição ao nazismo ele foi saiu da Alemanha que é de origem judaica e foi para a Inglaterra onde se tornou cidadão britânico e ele escreveu uma obra maravilhosa decorrendo a sua vida inteira e tem um livro tem um livro que eu li e que me chamou muito a atenção que chama The Open Society and Its Enemies From Plato to Marx A Sociedade Aberta e Seus Enemigos de Platão a Marx é onde ele denuncia a utopia como um elemento de totalitarismo porque a utopia projeta na mente do homem um estado de tal importância de tal magnitude para o ser que ela leva o homem a praticar qualquer ato para atingir aquele objetivo então é como o comunismo é uma utopia então você mata 30 milhões de você estar matando 30 milhões em benefício de um bilhão e 30 milhões não significa nada quanto mais na vida de um e esse livro dele é clássico é um livro que já completou mais de 60 anos se não me falha a memória e tem tido até comemorações anuais a sociedade em vários países em torno desse livro esse 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 filósofo quando eu citei no meu discurso de posse chamou a atenção ao consul inglês e o consul inglês de uma vinda de membros do parlamento britânico a São Paulo uma cerimônia de troca de presentes eles me trouxeram uma obra completa com uma dedicatoria a mim feita por esse esse filósofo que é o Carl Josper e com isso a aproximação entre nós se deu e foi muito interessante porque ele gostava muito de música música folclórica inglesa e minha mulher também aprecia muito como havia duetos de cantoria e nós nos aproximamos ele ficou muito amigo também do meu secretário da cultura ele era um homem formado em Cambridge uma cultura ampla uma cultura muito bonita e o que ocorre então foi que numa dessas lutas em função do caso de Maria Adol não me lembro qual foi foi no princípio no meio no fim como é que foi já não me lembro mas ele me pede uma audiência uma audiência particular ora uma audiência particular venda de um um conso que é uma figura oficial é algo que não é muito comum claro era um amigo podia até pedir para ter um incômodo na minha casa mas ele pediu não no palácio do governo e quando ele chegou a dizer o governador me cê na obrigação de levar o seu conhecimento que eu estou compreendendo perfeitamente bem tudo que está se passando agora e a luta interna está se travando aqui no Brasil porque eu queria declarar o senhor algo que eu não poderia fazê-lo mas que o senhor Vladimir Merlock é nosso agente secreto ele é um agente que trabalha para os dois lados nós estamos ao par disso e ele antes de se dirigir ao segundo exército ele me procurou então eu estou tornado totalmente de surpresa e também não consegui naquele instante situar esse fato inclusive porque o falecimento do exército já tinha ocorrido mas eu achei extremamente estranho o que é que ele queria dizer com isso que ele não era comunista porque era um agente duplo que o exército estava mal informado eu não sei eu não consegui tirar uma interpretação disso mas foi uma surpresa a surpresa ficou registrada e eu mencionei isso em outras regiões até em uma ocasião houve um jornalista que achou que eu estava tentando denigrir mais 10 anos eu não estou tentando dizer nada mas do ponto de vista da história uma declaração dessa eu não podia deixar de ter um registro o que é que isso significa significou eu não sei e digo mais é um mistério um pouco mais profundo porque esse consul ficou extremamente ligado a mim família é um ponto do meu filho um dos meus filhos que foi para Inglaterra para estudar inglês na transição dele para esse colégio ele passou alguns dias hospedado no apartamento desse consul com os filhos do consul em Londres então tinha uma ligação mais íntima a esposa desse consul era uma senhora encantadora também uma moça de muita cultura agradabilíssima quando eu ouvi esse episódio ah não desculpe o episódio já registrei que é para passar-se os tempos eu já saí do governo ele volta para o Brasil como embaixador e como embaixador nós reatamos a mesma amizade anterior no caso eu e o Mark Schaeffer estivemos várias vezes juntos em Brasília no Rio em São Paulo ele esteve em minha casa em Campos do Jordão com a esposa e eu convivo a grande abelícia de uma maneira súbita nós soubemos que ele tinha sido chamado a Londres e dois dias depois de Londres ele faleceu morto isso nos causou uma estranha enorme o Mark se imediatamente ligou para falar com a esposa dele mas a esposa não atendeu ele insistiu não houve jeito de atender quando voltou a mim você deve tentar eu tentei várias vezes uma vez ela atendeu aos prantos não falou nada desligou e interrompeu essa nossa amizade o porquê como eu tentei saber o que tinha acontecido dele foi uma intoxicação violenta minha explicação acabou nisso aí você então nessa altura do acontecimento você começa a se dar teorias conspiratórias que houve mais alguma coisa que ele foi assassinado não foi assassinado também não tem resposta para isso não tem resposta mas é importante deixar registrado esse fato deixar registrado porque acho importante porque afinal de contas foi um consul e foi depois um embaixador de uma potência tipo Grã-Bretanha portanto é importante agora doutor Paulo na sequência dos acontecimentos vem a morte prisão tortura e morte de Manuel Fiel Filho operário essa morte na época teve um impacto tão grande quanto a do Herzog e o que ela gerou olha o incrível que pareça essa morte não teve esse impacto público popular que foi gerado pela morte do Herzog eu até de uma certa forma me estranha me estranha muito porque é um operário metalúrgico uma pessoa humilde e que sofreu o mesmo tratamento do Herzog ele não teve repercussão até hoje está registrado que houve o caso do Manuel Fiel Filho mas ninguém entende bem porque é mais um caso de tortura não é é o caso que terminou a tortura do Exército foi ele o responsável com a sua morte por ter fechado o ciclo de tortura no Exército brasileiro a reação do Geisel foi de tal ordem que quando eu comuniquei isso era um domingo umas 4, 5 horas da tarde quando eu tomei conhecimento que ele tinha sido também assassinado no Lord Codd eu liguei para o presidente Geisel eu acho que foi a ligação mais curta da vida porque eu comuniquei a ele de uma certa forma até sob base de uma certa pressão porque minha mulher achava que eu não devia num domingo no fim de um domingo levar o presidente uma notícia que ia ser muito desagradável e quando ele não ia poder fazer praticamente nada no domingo segundo ela eu achava que eu não poderia de jeito nenhum naquele clima que estava se vivendo com essa luta interna no exército eu só de levar a ele esse fato porque ele ia me perguntar Paulo você sabia? eu falei sabia e por que ele não me avisou? ah porque eu não queria perturbar o som no domingo não é possível não então eu realmente relatei tudo que tinha se passado a ele e ele em 2, 3 minutos disse Paulo torciante não tome nenhuma atitude guarde minhas instruções e desligou o telefone interessante que no dia seguinte claro que essa noite eu não dormi eu pude prever todas as consequências que isso ia ter depois dele ter dado ordens que não podia haver nenhum preso político sem que antes Brasília fosse avisada que iam prender alguém haver um preso político haver tortura e morte isso era inadmissível e aconteceu com o Manuel Felfi bom o que aconteceu foi que na segunda-feira por volta de 8h30 da manhã o Manuel Pedro Pimentel meu secretário da justiça me telefona dizendo que estava muito preocupado que ele sabia que na classe dele de advogados criminalistas o centro acadêmico 11 de agosto da faculdade de direito do Lago de São Francisco todos estavam se alinhavando ou se alinhando para ter um protesto muito grande por mais essa morte e que ele sentia que esse protesto ia ser uma coisa muito forte e que se não fosse tomada medidas muito claras objetivas que ele não saberia essa onda de potência não poderia acabar eu disse olha eu estou ocupado de tudo que se passou já comuniquei ao presidente e ele me enviou instruções essa manhã que eu aguardasse os acontecimentos que iriam ocorrer a partir das 10 horas então eu agradeço o seu alerta e ao mesmo tempo eu lhe comunico que eu devo receber um esclarecimento maior nas próximas horas e de fato as 10 horas eu sou mesmo conhecimento que o presidente tinha exonerado do posto de comando do general de exército de guarda Davila Mello bom para quem não está ao par desses assuntos e para as pouquíssimas pessoas não ao par esse é o único fato na história do exército brasileiro de um general ser exonerado de comando é o segundo fato na história do exército brasileiro de um comandante ser exonerado de comando o outro caso de um major na segunda guerra mundial na Itália nunca mais um general foi exonerado nem general nem um comandante de outra patente foi exonerado de comando portanto não há nada mais sério para o militar do que esse ato e o ato foi para ser executado de imediato e realmente quem foi designado para assumir o comando segundo exército foi aquele general opaca ele é a opaca da Fonseca aquele que no discurso do ciclo militar botou a mão no meu braço e me pediu para me acalmar que ele estava opaco que tudo estava se passando era o comandante do estado maior do segundo exército e ele assumiu o comando e aí então isso foi dado uma grande repercussão na ocasião esse fato a imprensa publicou muito destaque e sossegou a opinião pública agora você veja o seguinte logo após esse episódio surgiu aquele atrito com o general Silvio Flota que era o ministro desastre e que mostra e que mostra aquela cautela que eu tentei anteriormente deixar clara que eu tinha uma tentação de denunciar que estava se passando virar um herói nacional eu sabia medir a consequência política de um gesto que eu fizesse mas por outro lado eu temia que isso daqui provocasse um desequilíbrio daquele frágil equilíbrio de forças dentro do exército e a linhadura assumisse o comando porque essa linha não seria muito grave muito muito violenta e teria uma resposta certa daquele pessoal da linhadura isso então poderia levar inclusive a uma intervenção uma derrubada do presidente Geisel e o que que ia acontecendo no Brasil então com a linhadura exercendo o poder total e na saída do Fota ficou claro isso porque o Fota depois de ter sido exonerado admitido como ministro do exército ele se negou a sair da sua sala de comando no Forte Apache em Brasília e o general Hugo Abreu tem um apelido se me falha minha memória Pituca ele que era colega do Silvio Flota avisou para o Silvio sair e o Flota disse que não saía não sairia ele continuava ministro e o Pituca segundo o consta sem comunicar ao presidente Geisel mandou sobrevar Brasília o batalhão de paraquedistas do exército força aérea embarcada quando esse batalhão chegou sobre o governo Brasília ele ligou pessoalmente ao Silvio Flota e disse Silvio o meu batalhão aérea está sobre o governo Brasília você saia já deixa aí o comando do Forte Apache se não mandou eles descerem dizem só posso mencionar um fato nessa base de que o Silvio Flota respondeu mas o Pituca o Hugo você sabe que tem como responder então responda porque eu vou dar ordens para os paraquedistas descerem sobre a vida e aí o Flota mediu viu como se costuma dizer na revolta para ver soma o número de canhões e o número de granadas e ver quem tem mais ganhou o senhor Flota deve ter feito um raciocínio desse ele mandou comunicação com o Gabriel que ele estava saindo do Forte Apache como de fato saiu mas chegou a esse extremo o fato que eu quero dar o destaque chegou a esse extremo e chegou o Maier saindo ele publicou a famosa lista dos 300 denunciando o governo Geisel como um governo que abrigava comunistas conta todo o princípio que tinha sido elaborado no movimento de tesão de março de 64 e que o governo estava infiltrado de comunistas e cita 300 comunistas que estavam nominalmente ocupando cargos no governo e entre esses ele cita o meu secretário de planejamento o Jorge Lubeu Raio no fim foi até bom isso porque desmoralizou desmoralizou porque eram homens que podiam ter uma tendência de esquerda uma tendência até comunista mas que não eram homens de pôr em risco a segurança nacional o senhor deixou muito claro no seu depoimento essa divisão que existia à época no exército brasileiro entre a linha moderada e a linha dura essa essa análise nem sempre é feita eu acho importante registrar que o senhor deixou isso registrado de maneira bem detalhada me parece que isso é a maior contribuição que eu posso dar para tentar interpretar esse período tumultuado da vida nacional agora doutor paulo pode cortar pode cortar um pouco vamos parar vocês cortam depois a gente volta quando ele termina Jorge ou eu agora nesse dia eu me disse que eu fui dar aula lá no GV aí eu recebi de um mestre da minha mulher contemporânea pelo próprio gorilão morto exatamente depois eu assisti um pedaço aí de fora que está muito importante ele está vendo lá fora você estava ali eu estou lembrando estou dizendo aquilo que eu estou lembrando eu estou falando e a sua nota você deu a linha da nota eu disse e depois legamos o Jorge e eu a sua nota estava vigorosa então oi a gente precisa voltar gravar vamos voltar tem 27 minutos de gravação posso não sabemos vamos ver o embalo eu posso mencionar o nome do prêmio aqui claro de quem quiser o Luiz Burilho Marques menciona seus auxiliares que estavam na lista olha nós vamos voltar não porque isso mostra o enfrentamento eu acho do governador frente à linhadura é importante isso é nesse sentido é uma prova essa aqui esse simônio do prêmio agora me deixou mais tranquilo até hoje eu fico um negócio na barriga eu estava falando uma maravilha a sua reação maravilha mas a análise que ele fez que eu estava falando para o prêmio de mostrar que o exército não era um bloco unitário que era uma divisão claro e que a historiografia de esquerda não admite isso claro é uma coisa eles querem atingir o total é o total é óbvio fica aí no depoimento obrigado do prêmio você nunca falhou ele está sentado aqui pode assistir quem quiser quando vocês acharem que estiver pronto olha tem que voltar sabe até onde tem que voltar quando o doutor Paulo estava falando assim na última frase dele olha um minuto só depois corta é depois corta sabe que eu esqueci do nome eu não mencionei dois nomes aí que me passaram quem eu não mencionei o nome do cônsul que foi embaixador e eu não mencionei o nome do filósofo do opão então vamos voltar não mas é o problema que eu preciso lembrá-lo não ele deve estar no livro o seu livro não está aqui eu deixei lá o Jorge o cônsul acho que era George Hall George Hall o filósofo era Carl Popper pronto pronto que desgraça que a memória não é? doutor Paulo voltando um pouquinho para o seu registro ficar completo qual o nome do cônsul inglês que fez a denúncia referente a Vladimir Herzog e qual o filósofo que os aproximou o cônsul senhor? eu não mencionei? não coisa incrível são dois nomes que estão muito caros o cônsul inglês e o futuro ilustrador é George Hall Hall com H-A-L-L e o filósofo é justamente o Carl Popper que é o um dos filósofos prediletos meus e que eu tenho uma grande admiração por ele e que eu acho que eu mencionei que eu ganhei a obra completa dele com autógrafo com o presidente de parlamentares britânicos que visitaram o governo de São Paulo doutor Paulo e com referência a lista dos 300 que o senhor mencionou e que mencionava seus auxiliares aqui em São Paulo qual foi sua reação a ela? olha é que uma dizia eu já estava de tal forma saturado daquela verdadeira bolsalidade que se passava e quando eu vi ainda esse gesto dele tentar ficar desafiando o presidente da república e que botou é como se fosse uma reação química que você pinta piga a última gotinha de um produto químico e a reação se dá no total com esse gesto dele e essa lista dos 300 e a denúncia que ele faz do governo Gleissel que abrange abrangeia também os governadores nomeados indicados pelo presidente da república era o grito de uma ave já abatida graças a Deus ele já estava primeiro foi uma sensação de alívio depois de revolta de ver que ainda ele saindo ele tinha feito essa barbaridade de indicar que o governo do presidente da república era um governo comunista que tinham 300 comunistas o senhor pode citar o nome de alguns seus auxiliares que estavam nessa vida você tem pensado que eu assisti o nome do meu secretário de planejamento tinha o Prínio Pimenta que era um grande auxiliar um grande amigo meu e o outro que eu fiquei conhecendo no governo que era o Rubens Murilo Marques Rubens Murilo Marques que trabalhava no departamento de estatística que eu transformei em SEAD e foi o primeiro diretor executivo do SEAD e o senhor apresentou uma defesa desses não eu tenho impressão que segundo eu me lembro que o o o o procurou o Jorge e os dois foram ao meu gabinete e eu mostrei aos dois a minha revolta por aquela denúncia inóbil e podia até para eles protestarem isso com uma nota oficial eles redigiram exigir que fosse uma nota bastante forte e foi e assim os três assinaram essa nota porque era preciso não confundir uma pessoa ter a liberdade de pensar e crer em quem bem ela quisesse pensar e crer se era comunista mas era porque ele pensava era a sua doutrina era a sua visão e grandes homens foram comunistas porque tinham uma visão de humanidade e é o problema do livro do Karl Popper é a utopia atrai pela beleza da utopia mas leva de posta na prática é o que nós vimos no período do Stalin e depois no período do Mao Tse tomo na China milhares e milhares milhões são mortos em nome dessa utopia são mortos e são matados em nome dessa utopia então eu acho que isso aqui não tem nada a ver com aquele comunista que é guerrilheiro que vai para a guerrilha para tomar o poder na base da bala isso é outra coisa totalmente diferente você não pode esse pode botar em risco uma segurança nacional ou a soberania de um povo mas não o outro que é um intelectual e que é um intelectual que tem esse sentimento de ser envolvido por uma utopia que para ele é o fim é o objetivo da vida dele realizar esse sonho tornar o sonho realidade mas doutor Paulo vamos falar de outro episódio bastante sensível do seu governo que foi a invasão da PUC em quais circunstâncias que isso se deu como é que foi a sua atuação nesse episódio consequências políticas bom com essa agitação toda que o governo do futuro exog que ela causou começou a haver uma série de protestos então a UNE começou a ameaçar se manifestar no Brasil inteiro como eu na minha juventude tinha participado de todo o movimento estudantil UNE UNE tudo eu conhecia isso como ninguém e principalmente o militar que tem estudo a parte escola militar separado mora na escola dorme na escola é uma vida inteiramente diferente de um estudante militar ou de um estudante civil e eu não dava essa importância e várias reuniões em Brasília com o presidente com o Gouberi eu tentava mostrar isso que era preciso ter uma certa benevolência uma certa tolerância com o jovem com o estudante e novamente ele geralmente é inspirado também por causas nobres outras utopias e eu não achava que aquilo novamente ia botar em curso a segurança nacional ou botar em risco a segurança nacional bom então o que esse meu ponto de vista não foi acatado e com receio que a UNE pudesse subverter setores da opinião pública o presidente baixou um decreto oficial a todas autoridades do país em nível federal estadual municipal que não permitisse a realização de congressos participados promovidos pela União Nacional dos Estudantes bom isso então foi uma determinação legal havia uma proibição formal e jurídica que não era para nenhuma autoridade permitir a realização de um congresso da UNE na PUC na Faculdade da Pontifícia da Universidade Católica eu disse olha fique observando me mantenha formada mas não tome atitude alguma isso eu já transmiti em outros depoimentos meus eu estou repetindo o que eu já disse anteriormente por volta de nove horas uma hora meia depois ele volta me lê eu disse governador sem dúvidas vão realizar um congresso aqui a faculdade está cheia de estudantes não sei ainda bem dizer que não me bloqueio para ser esse congresso ele novamente observa me reporta mas não tome atitude alguma às dez horas ele me reporta que finalmente ele tem um posto uma faixa grande na extensão da PUC dizendo que era um congresso da União Nacional dos Estudantes e tinham outras faixas de protesto disso daquilo que é natural normal e faixa dessa comunicação dele ele de fato ser ostensivo e estava realizando um congresso da União eu era obrigado por direito por lei a tomar uma atitude como autoridade do que eu era e estava embarcado dentro desse do espírito daquele decreto eu virei para o Erasmo e disse olha permita não não intervenha em recinto da PUC na PUC deixa os estudantes fazerem o que eles quiserem na rua não eu já dei uma interpretação diversa ao decreto de Brasília do presidente da república tentando amenizar o confronto eu também estava ciente como estudante que eu fiz isso eu estava querendo um confronto e queria um confronto que tivesse um fato emocional que provocasse uma repercussão pública e nacional isso aí é tão negócio que isso é uma busca de um cadáver essa é a realidade isso é uma tática estudantil antiquíssima e ocorreu várias vezes na história do Brasil bom a meio dia o Erasmo volta me repercutir estavam fazendo ruaça dentro do pátio da PUC fazendo gritos disso e daquilo não é para intervir essa comunicação se dá por um rádio da polícia então o rádio estava na minha mesa e do outro lado do rádio estava o Erasmo recebendo horas indiretas minhas quer dizer não houve nenhuma ação como foi dada na época a versão que tudo que tinha acontecido tinha sido promovido pelo Erasmo de uma maneira intempestiva não é verdade todo o episódio foi dirigido por mim para ver esse rádio dando ordens diretas a ele eu mandei não intervir novamente e assim foi indo até as 6 horas da tarde as 6 horas da tarde ele me deram governador eles estão saindo do recinto da PUC indo para o teatro Tuca que fica do outro lado da rua eu de verdade não entendo que o Tuca parte da PUC portanto é território da PUC não intervenha às 6 e meia 7 horas ele volta a ligar para mim e diz o curador estão saindo do teatro estão vindo para a rua e estão provocando a tropa da PM que está aqui eu falei não permita provocação na rua se houver provocação na rua intervenha não pode haver PUC aí aí houve ela interviou aí existem duas teorias novamente é o caso do cônsul inglês com a declaração sobre a Zorg eu não sei qual é que é a verdadeira uma teoria que na confusão armada com a intervenção da polícia na rua com os estudantes que os estudantes para fugir da polícia que estavam jogando bombas de gás vaquemogêneas essas coisas típicas desses movimentos subversivos correram para se proteger para dentro da PUC a divergência que eu estou querendo mencionar é a seguinte uns dizem que a PUC foi invadida pela polícia com o comando do Erasmo e do Tumal outros dizem que não que a reitora da época pediu que o Erasmo impedisse a entrada dos estudantes na PUC de volta que iria provocar danos materiais muito grandes ia destruir salas de aula coisas assim essa versão me foi transmitida na ocasião pelo diretor do DOPS o Romeu Tumal bom seja como for o fato é que com o pedido da reitora ou não pedido da reitora a polícia foi atrás dos estudantes aí em território da PUC invadiu a PUC e prendeu estudantes e foram soltos no dia seguinte bom então o que eu quero dizer é o seguinte eu tive uma tolerância máxima que como autoridade eu tinha que ter tido em função do decreto federal que era a lei não cumprimento o decreto federal poderia dizer se significar eu ser afastado do cargo do outro lado essa minha tolerância foi provocando cada vez mais reações de desafio que chegou à rua que chegou ao enfrentamento da tropa da polícia militar que estava presente se eu tivesse que voltar atrás eu não hesitaria um minuto em manter a linha que eu mantive uma total tolerância de várias horas para evitar o confronto mas quando o confronto chegou no ponto que chegou aquele ele era inevitável eu teria que intervir ou ia perder a autoridade de governador que eu tinha na mão e que tinha um decreto a ser cumprido então eu assumo a invasão da PUC como uma determinação minha desagradabilíssima meses antes eu tinha dado uma doação ao cardeal Dom Paulo de Valestuani substancial quando eu falo substancial é um número de várias decimais porque a PUC estava com seis meses de salários atrasados então eu não tinha nenhuma pretensão contra a PUC muito menos contra a UNE porque a UNE tinha sido a minha vida estudantil inteira a minha intervenção como governador de estado foi no cumprimento da lei e levado a uma elasticidade de interpretação da lei por minha parte muito grande bom não quero com isso tirar minha responsabilidade não quero mas quero explicar em que condições eu determinei que a PUC fosse ocupada pela polícia do estado é isso doutor Paulo não sei se satisfez a minha resposta sim satisfeito doutor Paulo nas nossas últimas três conversas nós abordamos com bastante profundidade questões administrativas questões políticas as políticas de governo desenvolvidas durante o seu mandato e na última sessão o senhor mencionou também com bastante profundidade as negociações envolvendo a sua questão sucessória o senhor queria voltar a ela para explicar como se dá a sua saída de governo olha eu tenho impressão que eu já tinha abordado esse assunto alguma profundidade certo eu posso tentar fazer um pequeno resumo e vocês na profundação desses aspectos me voltem a me inquirir eu teria prazer de responder me foi perguntado eu acho que eu deixei claro desde o início do meu governo que eu tinha um candidato da minha sucessão o candidato da minha sucessão começou no início do governo e claro eu acompanhei na evolução do todo o governo que era o Olavo e a gente setua a um ponto de quebra a primeira substituição na direção da arena eu entreguei a arena ao Olavo dizendo Olavo nomeia quem você quiser para a presidência da arena é um instrumento político fundamental que eu espero que seja usado para você ser o meu sucessor isso no início do governo quando foi ele indicou o Cláudio Lembo para ser o presidente da arena como o Cláudio foi desde o início com total liberdade de ação total liberdade de ação e eu fui acompanhando o Olavo e cada vez me convencendo mais que a minha escolha era acertada enfrentando inclusive alguns atletos internos e outros pretendentes tipo clássico era o meu vice governador Manuel Gonçalves filho e tinha o outro que era o Baldassi tinha mais um que era o Murilo Macedo tinha mais um que era seu Delphi Neto tinha mais outro que era não sei quem eu estava sabendo de tudo estava acompanhando tudo mas o meu candidato continuava sendo um lá o regente setubo e assim foi até o último instante quando o presidente da época conhecia meu pensamento claramente seus auxiliares mais íntimos idem e quando chegou o momento de ser posto na minha sucessão eu estive em Brasília e depois de uma conversa extremamente longa com o presidente acho que foi na grande do torto me falo a memória eu expus quem eu gostaria e porque eu gostaria que o meu assessor fosse ele não ou nem se nem não apenas ouviu tudo que eu tenho que falar nesse mesmo dia depois do jantar eu recebo uma telefonema do general Moran Rego que era o chefe do gabinete militar do presidente e amigo íntimo queridíssimo meu e do presidente o presidente tinha uma admiração e um bem querer pelo Moran Rego Moran Rego era um homem excepcional representava tudo que se desejava desde um militar um homem absolutamente fora da curva normal ele liga pra mim e diz Paulo não é pra você tomar conhecimento que eu estou te dizendo mas o presidente decidiu seu assessor vai ser o Olavo bom claro eu exultei eu falei olha volte pra São Paulo tome providências soltem foguetes no estado inteiro e mandem milhões de telegramas fique tranquilo e diz o seguinte volto pra São Paulo meu secretário foi me receber e eu comunicou de uma maneira vamos dizer ainda confidencial pra que ele tomasse providência pra que realmente se compasse fogos pra espalhar pelas prefeituras do interior e sair uma enxurrada de telegrama como era a prática se fazer nessas ocasiões bom e a nomeação ia se dar os próximos três dias então três dias depois eu recebo à noite uma ligação do mesmo morarrega de São Paulo eu preciso lhe ver amanhã cedinho por volta de seis sete horas amanhã eu vou pegar um avião aqui de Brasília vou pra aí porque algumas modificações você tem que tomar conhecimento eu não falo uma nada eu recebi na minha casa e evidentemente muito preocupado porque política é instável né quando ele chega no início do dia em minha casa o presidente teve que tirar o apoio que estava fazendo do Olavo porque o Figueiredo disse que se ele fez o governador de São Paulo o que ele queria ele gás foi você e que ele queria fazer a mesma coisa que ele gás tinha feito porque o Olavo não era um indicado dele o Olavo era indicado do governador Paulo e Giro que estava saindo do governo era portanto o indicado de um ex-governador e que ele era o futuro presidente da república portanto ele como futuro presidente da república tinha que governar com alguém que ele achasse servir melhor aos propósitos dele que era o Laudatão e que se o presidente não concordasse com isso ele preferia não assumir o cargo de presidente sucessor do Geisel bom face disso o presidente Geisel recuou e o Moraí estava me comunicando eu digo bom eu conheço a regra do jogo eu vim para o governo de São Paulo dando essa regra do jogo eu vou respeitar a regra do jogo e quando eu for chamada a Brasília eu seguirei essa orientação que eu estou dizendo eu vou ser agora e assim foi eu fui chamada a Brasília pouco tempo depois houve uma reunião então que era reunião formal para a escolha dos sucessores dos governadores a todos os estados do Brasil enquanto chegou na vez de São Paulo eu estive presente na reunião que constava o presidente da república o presidente do Costa e Silva o ministro da justiça que era o Armando Falcão o Figueiredo e mais e o chefe da Casa Militar que era o que era do maior regra e foi comunicado de maior decisão dos senhores então estou ciente que o meu assessor é o Raul Natal e o Figueiredo se levantou e me deu um grande abraço disse Paulo estou satisfeito que você tenha tido essa compreensão eu falei e falei olha Figueiredo eu vim aqui por essa regra do jogo vocês estão por exemplo então eu não eu não tenho o direito agora de não aceitar a regra do jogo é essa a regra do jogo que me fez ser o que eu sou hoje ele agradeceu aí o Moura a regra vai acompanhar e vai dizer Paulo você agora vai ter que fazer uma declaração a imprensa do Brasil nós vamos ficar mais meia hora não vai passar disso não vai tudo bem tudo bem então vamos lá então quando vocês dão o sinal verde doutor Paulo o senhor sai do governo após quatro anos e passa a se dedicar a que? bom eu saí do governo e fiquei a pé porque eu fazia parte de um grupo que era do Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo e óbvio eu era um acionista importante nesse grupo além de ter sido diretor de várias empresas desse grupo conhecido como Cominte e quando eu saí do governo óbvio que eu estava me dirigindo de volta ao meu grupo aos meus sócios mas ocorre que eu expliquei ao que ficou na presidência do grupo na minha ausência porque eu precisava de tal parte dos acontecimentos internos porque eu era um homem público eu precisava saber como é que eu estava entrando e também para ele tomar conhecimento da minha posição porque eu também não podia como homem público levar para o banco situações que não pudessem ser devidamente esclarecidas mas as explicações não me foram dadas e era um dia assim não, para amanhã para depois da manhã eu estranhava porque a intimidade que eu tinha com os diretores de culpa desse grupo até que em maio eu recebo uma informação de que esse diretor presidente contraria do espírito de associação e do espírito da lei tinha comprado participação de outros sócios e tinha se tornado um sócio majoritário então de um grupo que tinha a participação de sete sócios da direção desse grupo eu tinha acabado virando um grupo com a participação de um sócio os outros eram sócios secundários passando a ser secundários eu não aceitei essa situação não voltei para o grupo esse episódio foi largamente explorado na imprensa nas revistas econômicas da época foi muito comentado esse choque que eu tive ao tentar voltar para as minhas atividades pessoais uma outra declaração que muito pouca gente vai acreditar é que eu não estava preparado economicamente para ficar sem os proventos que eu sei que eu iria ter nesse grupo então quando eu tomei conhecimento que eu não voltaria mais por minha decisão em maio eu já estava com um problema de fim de mês em casa meio atrapalhado evidentemente isso daqui vão dar risada achando que eu estou fazendo demagogia não vejo por que essa altura na minha vida fazer demagogia e eu então passei a ter uma aflição razoável e tive que vender alguns bens meus eu tinha dois quadros de portinário que eu vendi eu tinha um livro raríssimo que é um Barleus original com uma cartilização original maravilhosa que eu tinha comprado na Cosmos editora de um dos sócios da Cosmos diz que estão vendo agora que era também muito meu amigo quando eu fui levar o livro para ele revender ele não queria acreditar que eu ia me desfazer daquele livro e ele achou sim que eu estava com demagogia eu digo isso não é problema de demagogia isso é um problema de pagar conta atrasada e eu vendi esse Barleus eu vendi e eu me levo bem que foram por 30 mil dólares hoje provavelmente você não compara por 100 mil enfim passei períodos muito difíceis e cheguei também a uma conclusão que eu nunca tinha me passado pela cabeça antes como é difícil um ex-governador procurar emprego porque é muito estranho a pessoa saber que um ex-governador está precisando ganhar dinheiro e está precisando trabalhar interessante porque acho que todo mundo pensa que um ex-governador está com a bolsa cheia mesmo que a bolsa fique escondida debaixo do tapete porque ela não é legal mas todos partem a pressuposta que o governador está muito bem servido e eu passei mal com esses traços aí eu comecei a voltar para a minha atividade na minha empresa de fazer consultoria fazer trabalho resolver problemas de empresas e dificuldades e me dava mal e pocamente para o gasto até que o Gastão Vindigal me convidou para ser presidente do Banco de Finasa e aí minha vida começou a melhorar porque aí o salário e a remuneração era bastante boa e eu pude folgar mas por outro lado eu que era muito amigo do Gastão eu apreciava muito eu estranhei muito porque ele estava em um período já que estava sofrendo alguma alguma doença alguma obstáculo porque ele não queria que o Banco assumisse praticamente uma responsabilidade e eu levei grandes negócios muito grandes importantes bons mas ele preferia não fazer nada aí nessa altura eu comecei a me sentir no segundo ano meio que recebendo honorários meu trabalho efetivo eu estava fazendo muito pouco não porque ele não pudesse fazer porque ele realmente não queria assumir nenhum tipo de risco o Banco não assume risco não é Banco né e aí eu pedi de missão também ele não entendeu porque eu não continuei eu não queria estar recebendo ali uma mesada né tinha e tem vergonha na cara então me desliguei e fiquei numa situação aí voltou a complicar até que seis meses depois o Olavo me convida para assumir a tal copo que era uma holding do grupo Itaú onde novamente pela remuneração eu pude ter uma folga e pude prestar meus serviços ao grupo Itaú durante dez anos eu me desliguei do grupo a questão de abrir de 2008 ou 2009 no Rio Grande o senhor ficou muitos anos lá em muitos anos eu fiquei dez anos e me entendendo maravilhosamente bem com o Olavo que é uma pessoa que eu sinto uma falta enorme eu sou um grande amigo grande companheiro de trabalho tanto no governo como na iniciativa privada foi meu candidato também aos sucessores e ainda hoje é uma pessoa porque eu tenho muito 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 carinho e muita saudade bom e quem assumiu o banco hoje é uma outra geração completamente diferente do Itaú do Olavo hoje é uma geração nova que é uma geração de idade dos meus filhos que dirige o banco nesse meio tempo eu comecei a aprofundar o meu hobby conferido que é a leitura e eu acho que eu estava nessa ocasião uns 3 mil livros da minha biblioteca particular eu já tenho uns 6 mil porque ela do bolo de tamanho e eu preocupado em manter essa biblioteca porque doá a USP a USP não tinha espaço para receber tentei doar a Unicamp também não tinha espaço e achei que o Zesp que foi criado a polminha o Nesp o Nesp pudesse receber a biblioteca também não tinha espaço então acabei doando para a Fundação Getúlio Vargas inclusive já um contrato de doação passado em cartório onde com o meu oferecimento a biblioteca será transferida para a Fundação Getúlio Vargas e a parte de esportes eu diminui porque minha vida sempre foi muito muito pontuada por práticas de esportes vela e pismo remo pescaria pesca de oceano e barlem e selfish peixe de bico que vocês chamam e que é uma pesca dura uma pesca brava bruta e eu adorava eu adoro o mar adoro pegar um mar bravo enfrentar fiz regra da vela entre rio de Buenos Aires Buenos Aires Rio um bar com a vela peguei o famoso pampeiro no sul e poucas horas fomos jogados para mais de 200 mil fora da costa enfim o esporte sempre teve muito presente na minha vida mas um tombo de cavalo que eu tive da hípica me fez me fez com que uma das minhas vértebras ficasse abalada que é chamada a lombar número 5 e esse abalo durante 30 anos foi se contagiando para as outras ervas então eu tenho da l2 da l5 eu tenho um problema no ar sério que estava me levando para uma paralisia de andar ficar em pé e aí eu tive que ser submetido a uma cirurgia eu botei 6 parafusos na cruz do ano então eu estou cheio de metal aqui não é de ouro não se fosse ouro eu poderia despertar atenção em alguém que queria tirar meus parafusos mas a de titânio e 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 do bem e também não posso ficar muito tempo em pé mas pelo menos posso ficar um pouco em pé antes eu não podia e a dor era permanente hoje ele é mais quando eu me desloco mas essa dor é hoje eu posso dizer que é atrapalhada as gripes as resfriadas normais da minha idade mas e eu sinto realmente que é bem com a minha paz interna é esse problema da coluna dizem que nós somos ancestrais dos macacos e o macaco não é bíceps o macaco é quadrúpedes e sendo quadrúpedes ele tem o auxílio das mãos para se deslocar nós só quando nos deslocamos com as pernas recebemos o impacto disso na coluna e é o lado fraco dos nossos ancestrais pelo DNA nos transmitiram e às vezes me dá uma vontade de virar quadrúpedes para ver se melhor um pouco a minha dor mas falar que um um homem vai andar de quatro é um conceito péssimo na nossa sociedade doutor Paulo nesses anos todos o senhor saiu do governo há exatamente 32 anos a par de suas atividades bancárias profissionais de consultoria a par das leituras e da prática de esportes a política voltou a tentá-lo olha a política sempre me tentou e me tenta apenas eu não aceito a política como um meio de vida eu acho que a política tem que ser exercida com uma visão de altruísmo de bem comum total eu me prejudiquei financeiramente de uma maneira muito sensível em servir tanto no ministério como no irmão do estado a única pessoa que foi contra eu prestar serviço ao ministério e ao governo de São Paulo foi meu pai que achou que ele não devia abrir mão dos privilégios que eu estava tendo como empresário ou alguém a ser ministro ou alguém a ser governador hoje eu vejo que o meu pai estava certo mas por outro lado a riqueza humana que eu tive podendo ser ministro ser governador de São Paulo conhecimento das dificuldades do nosso povo e saber que há solução para os nossos programas foi o meu minha chama motriz e isso só pode ser feito através da política mas quando eu me deparei com a política praticada pelo meu sucessor eu vi que ou eu iria combater com armas diferentes e sair derrotado ou iria combater com armas iguais e abrir mão dos meus princípios eu não conseguiria abrir mão dos meus princípios porque eu não consigo eu não conseguiria e não consigo porque eu fui criado assim está dentro de mim está incorporado no meu self na minha maneira de ser e tem mais eu não acredito que você possa exercer a política sem uma visão ética e sem uma visão também de benevolência quem está dizendo isso não sou eu quem está dizendo isso é Confúcio que falou um imperador que unificou a China antiga em 221 anos antes de Cristo seguindo essa norma que vinha de Confúcios e Menêncios que era um outro discípulo de Confúcios que você tem que ser sobretudo ético ter uma visão de ética que é a moral abrangente e tem que ter uma visão de benevolência porque você não pode pelo seu poder desconhecer que a falta praticada pelo povo que está abaste de você tem que ser permanentemente cobrada não tem que haver benevolência tem que haver entendimento o poder não se não se não se não se firma na porta de baionetas como pensava Napoleão e não se firma também na burra das receitas de estados federais ou nas reservas mundiais como hoje é norma de dizer o poder do dinheiro o poder econômico a base continua sendo essa se não puder fazer política desse jeito você vai cair nessa vela comum o que é que essa vala comum está nos levando vamos olhar o problema aqui dentro do nosso país e ver os efeitos disso no nosso país é corrupção quer dizer a página política virou página policial é corrupção é quadrilha é roubo aqui roubo lá rouba-se no município rouba-se a cama dos vereadores rouba-se no caminheiro do prefeito então a mulher virou uma maneira de enriquecimento então passou-se a adotar como norma a corrupção então você perde essa visão ética você perde o respeito do seu cargo de liderança e impõe porque acham que você também é um outro corrupto como é que você vai exercer a sua liderança e a sua norma política não há como dizer isso então eu não consigo ver e não é só um problema brasileiro o serviço está acontecendo na Europa está acontecendo na Ásia está acontecendo no Japão está acontecendo nos Estados Unidos da América é um fenômeno que está formando um aspecto meio que universal e estamos sofrendo essas consequências porque vamos ver se você analisa a crise de 2008 aquela crise financeira de Wall Street que até gerou esse movimento de ocupar Wall Street ela é uma crise que é criminal era para ter banqueiro preso ali até hoje não tem um banqueiro preso aquilo que foi cometido foi um crime não é uma administração não é uma crise que ele tem vindo de um outro planeta ela foi criada aqui e foi criada pelos bancos de Wall Street quem conhece o sistema financeiro como eu conheço que eu já estive dentro dele sabe avaliar muito bem onde reside o crime e onde não reside o crime onde pode existir a má administração ou quando existe a ganância para um lucro exacerbado e é o que aconteceu em Wall Street antes tomou riscos que não eram tomados não era possível terem tomados e através desses riscos se ganhou um dinheiro que não era possível ser ganho e até hoje nada aconteceu esse fenômeno agora se transformou num fenômeno com aspectos diferentes mas tem as mesmas consequências que a atual crise está no domicilio na Europa onde o problema dos bancos passou para os tesouros dos países os tesouros nacionais desses vários países europeus então você vê a barbaridade da situação da Grécia onde a dívida 300 vezes o produto interno bruto a situação da Irlanda a situação de Portugal a situação da Espanha agora a situação da Itália todas tem uma característica doutor Paulo e como o senhor vê a política brasileira hoje ela hoje a cena brasileira está nas mãos dos grandes partidos do PT do PSDB do PMDB como o senhor vê o quadro político brasileiro hoje olha eu faço parte do PSDB eu me criei esse partido já há muito tempo e a orientação política que eu sinto partidário entretanto eu não sou daqueles que por potenciar um partido por definição acha que o outro partido é um partido ruim nefasto só faz coisa errada essa dualidade ou esse binômio certo e errado esse maniqueísmo de não entender não deve se aplicar numa política que seja a política voltada para o bem comum eu reconheço por exemplo que o Lula pode ter tido problemas graves no seu governo principalmente uma certa tolerância excessiva com a corrupção que existiu dentro do governo dele entretanto eu não posso de forma alguma desconhecer que ele fez um grande governo ele se tornou um grande presidente um dos maiores presidentes da história do Brasil organizado na origem dele você não pode deixar de achar que isso aqui foi um recado da sociedade brasileira para o mundo de eleger um presidente da república por sua origem por uma origem extremamente humilde e que era um trabalhador medarúrgico e um líder sindical eu acho isso um exemplo de excelência eu acho que esse momento o Lula teve e tem e também sem conhecer atual presidente Dilma Rousseff eu não posso deixar de ver que até agora ela está completando o primeiro ano do governo as medidas que ela tem tomado todas as eu subscreveria então a minha oposição não é uma oposição ao PT eu não concordo com a série de atitudes do PT ou de participantes do PT mas eu não posso deixar de destacar que o PT tem membros do seu partido como é o caso do Lula e o Lula e o Lula e o Dilma que eles prestaram e estão prestando grande serviço ao meu país eu posso achar por exemplo que o Fernando Henrique teve um governo excepcional como de fato teve mas ele teve a sorte e teve a continuidade no Lula e agora o Lula teve a continuidade da Dilma o senhor mantém relações pessoais com o presidente Fernando Henrique e com o presidente Lula? muito grande com os dois o presidente Fernando Henrique e o mantém até hoje eu tive relações pessoais com o Lula antes dele ir para o governo quando ele ainda era unida metalúrgico aqui e naquelas sucessivas campanhas que ele acabou só se delegendo na terceira ou quarta ele campanha já não me lembro e sempre gostei bem dos dois o Fernando Henrique é uma figura totalmente diferente da do Lula mas o Lula tem um sabor de nordeste de coisa de terra brasileira eu acho muito atraente e para surpresa minha a Dilma que não tem nada desse sabor também está sendo uma mulher com atributos muito importantes a sua conhecida não conheço só acompanho pelos jornais pela história de sua vida gostaria muito de conhecê-la e gostaria muito de voltar a ter um contato com o Lula o Fernando Henrique tem tido um contato a miúde ainda hoje por exemplo ele vai lançar o livro dele que é Fernando Henrique 80 anos hoje hoje é tarde e se eu puder daqui não vou passar lá mas eu tenho saudade de poder voltar a conversar com o Lula como eu comecei no tempo do governo então acho que a política também deve ser exercida com aquilo que o Confúcio dizia para o homem o povo quiser ser uma certa benevolência você nós todos temos lados de luz e de som temos lados bons e mal então entender que o nosso convívio tem que ser harmonioso e só pode ser harmonioso se olhar um pouquinho de benevolência de um para outros para que esse convívio acabe se acreditando para um bem comum maior o senhor que é um leitor atento de jornais um acompanhador da cena mundial da cena brasileira o senhor pensa politicamente em voltar a atuar eu diria o seguinte eu não me furtaria se eu fosse convocado procurar eu já não me sinto com essa capacidade resistir a uma convocação eu não acredito que eu nem fosse capaz de resistir hoje a minha especialidade virou cultura geral eu estou lendo muito hoje sobre a China antiga estou lendo muito sobre os impérios anteriores da China e o foco principal da minha leitura atual é como houve a mudança de poder nas várias fases do homem no mundo desde o matriarcado que antecedeu a era do bronze ao patriarcado até hoje a política do momento presente que está muito ativa no ciclo acadêmico e intelectual não está boa justamente no ciclo onde a política serve para eleger homens que vão governar nesse lado a política não está boa Dr. Paulo nós fizemos tivemos prazerosamente 14 sessões de depoimentos muito rico quantas sessões? 14 foram muito ricas todas muito abrangentes provavelmente voltaremos a nos encontrar para depoimento complementar a esses eu gostaria de saber o que o senhor sentiu como o senhor viu esses depoimentos e pedir suas palavras de finalização bom primeiro eu tenho que agradecer a vocês que me deram a oportunidade de extravasar os meus sentimentos do que eu fiz do que eu não fiz e prestar um testemunho faça a minha manhã aos curiosos da história do nosso país que inclui a história do nosso estado nosso estado é muito importante na história do Brasil eu tenho grande orgulho de ser paulista não porque eu sou diferente dos outros co-estaduanos mas porque eu sinto que eu tenho a sorte de poder ser mais abrangente e transmitir mais ao Brasil como aliás está ocorrendo onde você começa a sentir o dinamismo da região do nordeste o dinamismo da região norte e da região sul que é uma aresta mais ou menos estagnada o interior a agroindústria está tendo um resultado extraordinário devemos muito a Embrapa que foi uma atuação decisiva no governo do ministro de São Paulo e eu gostaria de ver isso prosperar ainda mais eu costumo dizer se você quer fazer um resumo do Brasil o que o Brasil é forte mina de ouro petróleo agora com churro de sal o café o açúcar o etanol minério de ferro siderurgia oxita ele é forte em tudo isso que eu estou falando mas hoje é o primeiro ou o segundo vários itens de exportação se eu nomear você vai ficar surpreso de ver em quantos itens nós somos novos exportadores do mundo entre eles por exemplo um que até pouco tempo não é em carne quando eu falar em café quando eu falar em açúcar que vão para eles ou em pé mas o que eu acho realmente único é o povo brasileiro a configuração do povo brasileiro é maravilhosa primeiro pela mistiçagem desse povo que durante muito tempo foi considerado um lado negativo eu acho que exatamente o oposto ela começou aqui no Planalto no Jorge Tibirizar quando veio enfrentou as tribos e os portugueses começaram a ter relações com as índias e o produto mistiço passou a ser muito mais bonito e melhor que o produto puro passou a ter um valor onde a mulher era um valor também uma espécie passou a ser um valor muito maior que a raça pura depois com o aspecto dessa junção de cultura você vê nós temos aqui todas as religiões do mundo sem atrito nenhum entre elas nós temos regiões africanas nós temos religiões de todos cristãs temos islamismo temos budismo tem centros fortes de budismo em São Paulo todos em absoluta harmonia você não vou falar aqui em luta de judeu contra árabe um é judeu o outro é árabe um é islamita o outro é católico convivem estão juntos essa capacidade é fantástica você vê também já pelas outras gerações como os moços os moços se comportam pode haver algum atrito entre corinthiano e palmeirense mas era atrito no futebol mas não atrito no caso de religião ou por causa de um fanatismo desses qualquer então eu acho esse povo brasileiro único eu conheci bem esse povo porque eu como engenheiro correu o Brasil inteiro fazendo obra também o nosso operário é um tipo especial ele aprende com grande facilidade ele sempre trouxe uma surpresa enorme a estrangeiros que vieram investir aqui e tomaram conhecimento dessa realidade que eu estou tentando transmitir agora eu devo eu devo confessar eu devo confessar próximo a minha finalização desse depoimento que eu não tenho as qualidades todas que gostaria de ter para poder descrever mais esse tipo brasileiro eu li vários retratos do Brasil melhores autores além de Sérgio Buarque de Holanda o homem cordial além do Mapunaíma que foi uma expressão também da semana de 22 um herói sem caráter além de várias outras além do engenho que também tentou ser descrito um homem do engenho também a a vida toda que foi exercida no nosso período colonial eu não tenho os elementos todos eu sinto essa deficiência para poder ter um retrato do Brasil que incorporasse essa característica do nosso povo que essa marca tudo que esses outros retratos do Brasil tentaram nos levar nos trazer é que eu gostaria de acrescentar mais dados a eles tal o sentimento que eu tenho por esse povo eu posso não ter sido eleito por uma eleição direta que eu lamento eu adoraria ter sido eleito por uma eleição direta essa é a verdade porque eu saí sendo eleito pelo povo tendo sido eleito indiretamente eu tentei sempre respeitar esse povo que eu atribuo a decisão dele a decisão final do que diz respeito à política em nossos países Dr. Paulo em nome do Centro da Memória Paulista em nome da Fundap nós gostaríamos de agradecer ao senhor o seu depoimento muito rico muito profundo e espero reencontrá-lo no depoimento complementar que faremos em janeiro muito obrigado agradeço muito aos meus dois entrevistadores a Linel e a Maria a Viviane vocês todos que estão aqui eu escondi um gris do rosto que estou escondido nessa sala aqui do lado a vocês todos o meu muito obrigado por terem me aturado essas 14 vezes vamos sentir falta muito obrigado só chamar obrigado